Gold tirou a nota mais baixa, mas pelo menos é enorme! Esse vídeo chegou à página de tendências! Estão prontas! Vai! Você está contratando para um emprego no YouTube? Eles me contrataram! Como o YouTube contrata gerentes? O quê? Essa é minha mãe? Haha! Tão engraçado! Pé! Pela queda! Ah é? Vou te fazer rir! Mãe, preciso bloquear uma conta! Entendido! Ao trabalho! O quê? Meu perfil está bloqueado? Gold! O YouTube me bloqueou! Você pode consertar! Por favor! Não vai acontecer de novo! O que está demorando tanto? Então, você fez isso? Estou te implorando! Me devolva meu perfil! Eu fiz tudo o que você pediu! Não! Não aguento mais! Acabou! Tudo bem! Mãe, desbloqueia ele! Ah sim? Obrigado! Outra aula de geografia! Estou tão entediada! Vou dormir! Isso merece uma avaliação negativa! Corte o estêncil com um polegar por cima do papel adesivo! Anexe um chapéu! Pinte de preto! Faça um polegar pra baixo do outro lado! Eu sei! Bem-vindo à escola do YouTube! Pessoal, vejam o que está pra acontecer! Vamos avançar! Não consigo fazer anotações! Incrível! Intervalo? Já? Tudo bem! Vocês podem sair! Obrigada, YouTube! Você recebe uma curtida! Uau! É uma sereia ou uma zumbi? Minha sobremesa favorita! Um bolo de gelatina! Misture 40 gramas de gelatina dissolvida com o iogurte de baunilha! Enquanto a gelatina branca está endurecendo, podemos fazer gelatina de morango! Cubra o pó da gelatina com água seguindo as instruções da embalagem! Corte um triângulo de gelatina branca endurecida! Coloque no centro de um recipiente retangular! Cubra com gelatina vermelha resfriada! E leva à geladeira por algumas horas! Está caindo! Alarme! Ah não! Eu tenho que me apressar! Eu não vou te deixar sozinho, meu tesouro! O que há de errado? O YouTube está congelando! Vou começar com o morango! Pare! Não se atreva! Coloque a gelatina de volta! Agora mesmo! Ok! Tudo bem! Eu gostei! Ele consertou o YouTube! Obrigada! Apenas fazendo o meu trabalho! Três, dois, um... Vai! Eu vou ganhar! Socorro! Grande queda! É perfeito pro YouTube! Medalha de segundo lugar! Medalha de primeiro lugar! Gold! Você vai conseguir da próxima vez! O quê? Eu nem ganhei um troféu de participação! Parabéns! Seu vídeo teve milhões de visualizações! Você é famosa agora! Isso é loucura! Sou eu! Eu sou uma celebridade! Obrigada! Ser a melhor youtuber é uma grande honra! Obrigada a todos! Mamãe não está aqui! Eu tenho a chance de experimentar seus novos saltos! Imprima um título do YouTube em papel adesivo! Recorte as letras para um stencil! Anexe as plataformas! Pinte de branco! Adicione estraço por cima! Quase pronto! Quase pronto! Ouch! Ah! Mamãe está chegando! Tô fora daqui! Entendi! Entendi! Ela vestiu minhas coisas de novo! Gold! Oi, mãe! Você usou meus sapatos? Claro que não! Você não pode enganar sua mãe! Opa! Desculpa, mãe! Gold adoeceu! Ela se sente péssima! Doutor, eu estou te implorando! Faça alguma coisa! Salve minha filha! Ora, ora! Vamos ouvir! Entendi! Um carregador de energia em vez de remédio? Uau! Me sinto melhor! Obrigada, doutor! Uau! Aqui estão suas notas, Phil! Por que está tão ruim de novo? Fred? Uau! Eu consegui! Gold! Uma curtida? Que dá uma nota? Uau! Há comentários aqui? Eu amei! Ok! Animal Print é uma tendência clássica no mundo da moda! Você gosta dessa plataforma? Fique por dentro das últimas tendências da moda no meu canal! Ufa! Corta! Não posso esperar por curtidas e inscritos! Vou pegar esses sapatos! Dinheiro ou crédito? Onde está o dinheiro? Só tem uma moeda! Só tem uma moeda! Sem dinheiro, sem sapatos! Espere! Aceite minha capa como um pagamento! Pinte uma capa de telefone com spray! Corte uma flecha em zigue-zague em papel prateado! Cole na capa! Depressa! Coloque no seu telefone! Isso aumenta as visualizações e curtidas imediatamente! Uau! Estou em evidência! Pegue os sapatos! Como um agradecimento! Muito obrigada! Que fofura! Ah! É ele! O quê? Isso é louco! Meu youtuber favorito! Posso ter seu autógrafo? Eu quero! Eu também! É impossível resolver! Não! Eu posso fazer minha lição de casa sozinha! É muito difícil! Desisto! Eu preciso do YouTube! Esse exemplo mostra a solução correta! Agora tudo faz sentido! Vou anotar! Chega! Gold! Você tem que fazer sua lição sozinha! Ok! Estou morrendo de fome! Ah! Um hambúrguer com batatas fritas! O quê? Recomendações da mãe? Tudo bem! As recomendações são importantes! O bolo está pronto! E aqui está Gold! Oi mãe! Estou tão feliz! Sente! Eu fiz um bolo! Uau! Um botão de play de diamante! Separe 5 ovos! Adicione 150 gramas de açúcar! Bata-os separadamente! Em seguida misture-os! Adicione 150 gramas de farinha! Preencha um molde retangular! Asse por 40 minutos a 170 graus! Corte o bolo resfriado ao meio! Adicione o creme de chantilly! Cubra com a outra camada! Deforma! Punte com o restante no creme! Enrole o bolo em fondant! Faça o padrão em forma de cristal! Esfregue pó de pérola prateada! Misture 2 colheres de açúcar de confeiteiro com 14 gramas de geleia pra bolo! Despeje 150 ml de água quente! Corte um triângulo depois que ele endurecer! Coloque no centro do bolo! Sua mãe é uma ótima cozinheira! Eu tenho que provar agora! Delicioso! Pratos! Que menino bonito! Aproveite! Desculpe, não pude resistir! E unça os dentes! Ah sim! É um ingrediente secreto! O quê? Tik Tok? Como ele onça! Esse é um bolo pra ele! Vamos agora mesmo! Tchau, mãe! Tão ingrato! Uau! Kelly! Esse é um youtuber popular! Sim! Ele é meu namorado! Sério? Aqui, viu? Ele é uma tendência! E tão fofo! Eu não tenho namorado! É isso! Remova as visualizações! Ah sim! Eu também te amo! Ei! Por que vocês estão indo embora? Meu super-herói! O quê? Ele só tem dez assinantes? Mas como? A forma é muito imprevisível! Preparar! Apontar! Vai! Como fazer lasanha! Olá! Estamos cozinhando lasanha hoje! O segredo é usar ingredientes frescos! Não é tão difícil assim! Belíssimo! Belíssimo! Ufa! Eu consegui! Querida, o almoço está pronto! Uau! Isso é pra mim? Obrigada, mãe! Bom apetite! Espere! Como faço pra comer isso? Hum... 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 Como faço para comer lasanha? Esse cara é talentoso! Vou lhe dar dinheiro! Mãe, tenho uma ideia melhor! Você é tão esperta! Vamos dar mais curtidas aí! Tenha um bom dia! Obrigado! Uau! Um milhão de curtidas! O quê? Temos um novo assinante? Mamãe? Oi, Gold! Uau! Que surpresa! Alguns meses depois... Mãe! Oi, querida! Conheça nosso bebê no YouTube Shorts! Você gostou do nosso vídeo? Então comente abaixo e diga o que você mais gostou! Sapatos? Um chapéu? Ou o bolo de botão de play? E não se esqueça de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal e clique no sino para não perder nenhum novo vídeo hilário do Trom Trom!